Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, climatizador de ar. Isso não é um climatizador, né gente? Isso é um ventilador. Vamos ver se dá para mostrar ele. Eu não tenho climatizador, então vai ficar o ventilador, o ventilador, tá? E por que este ventilador especificamente, a gente já vai falar de climatizador, porque este ventilador especificamente, para mim, é o melhor ventilador da atualidade. Para quem gosta de vento, se você não gostar de vento, não compra, porque faz vento demais. E é sério, gente, tem gente que não gosta de vento, aí você não vai gostar dele, porque ele faz vento demais. Compra o arno de 30 centímetros, daí todo mundo gosta, não tem quem não goste do arno de 30 centímetros. É a melhor qualidade do mercado? Certamente não, mas é a melhor eficiência. Faz muito, muito vento, tá? Pelo vento que ele faz, é econômico, faz pouco ruído, pelo vento que ele faz. Alguém vai falar, mas ele é muito barulhento. Olha o vento que ele faz. Olha o vento que ele faz, gente, tá? Bom, climatizador, gente. E aí? Climatizador, o que a gente pode falar sobre o climatizador? Bom, climatizador funciona, sem dúvida. Climatizador abaixa a temperatura do ambiente? Sem dúvida. Climatizador vale a pena? Para mim, não. Eu compraria? Não. Eu indicaria? Não. Mesmo ele abaixando a temperatura do ambiente? Mesmo. E por quê? Porque é uma coisa momentânea, com raras exceções. Raras. Tá? No ambiente industrial é diferente. A gente está falando aqui, gente, do ambiente doméstico. Tá? Para o uso doméstico. Aqui não coube no título. Tá? O uso doméstico. Não coube no título, tá, gente? Vou repetir. A gente está falando aqui de climatizadores para uso doméstico. Não são os climatizadores industriais. Tá? É diferente. Gente, não é que o climatizador industrial é melhor que o ar-condicionado. Não é isso, não. Mas porque ele se propõe para onde ele vai ser usado é diferente. Por causa das condições e etc. Que a gente já vai chegar lá. Mas o climatizador residencial, para uso residencial, eu não compraria. Eu não indico. Você gosta? Ótimo. Continue com ele. Não vai deixar de usar uma coisa que você está gostando só porque você viu meu vídeo. só porque é a minha opinião. Tá? Faça testes. Faça testes. O teste realmente teve o resultado que eu vou dizer que eu tive? Então, vamos repensar. Né? Vamos repensar. Certo? Eu usei por muitos anos um ventilador grandão. Sabe? Num quarto muito, muito pequeno. Há muitos e muitos anos atrás. Mas o motor dele esquentava, esquentava o quarto. Quando eu saía no corredor e voltava, o quarto parecia parecia que eu estava entrando na praia. Parecia um mormaço. E eu demorei muitos anos para entender que era um motor dele que era grande demais. Era um ventilador industrial, praticamente. Não é um ventilador doméstico. Na minha opinião, é um ventilador para comércio. Não era um ventilador para uso doméstico. E eu não queria entender isso. Eu demorei para entender. Eu gastei uma verdadeira fortuna com aquele ventilador. Eu demorei meses e meses e meses para comprar aquele ventilador. Aí você... você não quer acreditar que você pagou numa coisa tão cara e aquela coisa não está te atendendo do jeito que você gostaria. mas é uma realidade e acontece todos os dias. Gente, perdoem de não ter um climatizador aqui para mostrar, mas vamos seguir adiante. Então, vamos lá. Climatizador. Por que eu não indico? Primeiro lugar, ele é muito barulhento. Você vai falar poxa, mas o meu é silencioso. Gente, você está acostumado com ele. Para você é silencioso, mas verdadeiramente não é. Pelo tanto de vento que ele faz, não é silencioso. Sinto muito. O design dele não permite que ele seja silencioso. É realidade. É realidade. Não tem o que fazer. Aí não é minha opinião. É uma realidade do design. É uma realidade científica. Aí não é minha opinião. É ciência. Não dá para o climatizador ser silencioso. Só se ele não fizer quase vento nenhum. Aí ele vai ficar silencioso, mas era para estar dez vezes mais silencioso. Porque o design dele não permite. É simples assim. Então já começa esse problema do barulho. E qual o principal problema do climatizador? É a maneira que ele precisa para ser um climatizador. Ou seja, água. Água. O que essa água faz? Ela evapora. a troca de calor. Toda a coisa e tal. Que daí ajuda a diminuir a temperatura do ambiente. Sim. Só no começo. Pelo menos nos testes que eu fiz foi o que aconteceu. Há exceções. Há. A gente já chega lá. Mas a água. O que a água faz? A água é umidade. Quando ela evapora ela se transforma em umidade relativa do ar. Ela vai aumentando. O climatizador vai saturando o ar de umidade relativa do ar. E o ar condicionado faz justamente o contrário. Ele seca o ar. Então além de esfriar o ar e sair o ventinho geladinho dele ele seca o ar. Isso ajuda a diminuir a sensação térmica. Quanto maior a umidade maior a sensação térmica. É uma realidade gente. Tá? Então você pode achar que seu climatizador está maravilhoso. Dependendo da região onde você mora dependendo do uso que você faça pode até ser a gente já chega lá. Mas agora para um uso meu e de pessoas que moram na cidade vamos dizer assim que não fica 20% de umidade relativa do ar não vai não vai ser legal. É minha opinião. Se você gosta do seu climatizador como eu disse continue usando. Mas faça um testezinho um simples testezinho. Vamos lá. Tá aquele calorzão enorme. aí você vai ligar o climatizador. Quatro horas depois dele estando ligado e as portas fechadas janela fechada afinal você não vai dormir com a janela aberta para ficar entrando um mosquito né sabe então você vai fechar naturalmente né então faça o teste como se você fosse usar durante a noite por exemplo fechado mas deixa uma frestinha na janela também para ter uma troca de ar né naquela parte que tem os buraquinhos na janela tá não na parte não é para deixar tudo assim entendeu é só os buraquinhos para não entrar mosquito então o que você faz você deixa ligado quatro horas pode colocar gelo pode pode colocar não não tem problema é que a pessoa acha que o gelo muda tudo e não é bem assim no começo ajuda mas depois não adianta pelo menos nos testes que eu fiz foi o que aconteceu depois de quatro horas você sai do quarto onde está o climatizador fica no corredor vai para um outro quarto vai para a sala entra novamente no quarto cinco minutos depois faça isso umas três vezes você vai notar que quando você entra no quarto parece que você está entrando na praia ao meio dia com aquele mormaço se isso não aconteceu já vou falar o motivo mas a maioria das vezes vai acontecer e por isso eu não indico o climatizador tá eu acabo preferindo o ventilador que vai funcionar em todas as ocasiões e não em ocasiões totalmente específicas como é o caso do climatizador né e quais são essas essa coisa muito muito específica a umidade do relativo a do ar tem que estar muito 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 baixa tem que ter corrente de ar no ambiente tá o ambiente tem que estar muito bem ventilado tem que haver uma troca de ar constante né pelo menos nos testes que eu fiz foi o que aconteceu para ele ficar eficiente precisou estar com umidade relativa do ar muito muito baixa clima de deserto mesmo tá e uma troca de ar ou seja janela aberta porta aberta é com uma corrente de ar se tiver sem sem fazer uma corrente de ar sem ventar lá fora aí também vai complicar vocês entenderam então nessa situação por exemplo pessoas que moram em regiões onde o o clima é quente mas também a umidade relativa do ar é seca o dia inteiro o mês inteiro muito seca 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 né nesses ambientes realmente vai ir bem né não é um ar condicionado não dá pra você comparar mas vai vai reduzir um pouco sim a temperatura ambiente tá nessas condições ou seja com a umidade relativa do ar muito muito baixa com uma corrente de ar constante no ambiente tá e daí sim ele pode sim reduzir um pouco a temperatura ambiente né mas é isso amigos então eu realmente tenho depois dos testes que eu fiz eu não gostei dos resultados tá sempre foi a mesma coisa testei várias marcas eu não lembro das marcas já faz anos isso tá mas sempre era igual sempre não importava a marca que eu testasse tá não importava não importava se eu colocava gelo ou não colocava gelo se colocava aqueles quadradinhos azul que vinham uns negocinhos azul pra você fazer gelo sabe não importava no começo saia o ar mais friozinho realmente quando tinha gelo mas depois ia saturando 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 o ambiente de umidade relativa do ar e ficando essa sensação de mormaço realmente né parece que é uma sensação de praia parece que você entrou num quarto e que aquele quarto virou a praia na hora errada em que você quer dormir em que você não quer calor então é isso amigos realmente foram o que os testes demonstraram então quer dizer se você tem o seu climatizador e toda vez que você entra no seu quarto mesmo depois de 4 ou 5 horas e o quarto continua geladinho então realmente você está numa região onde o ar está muito seco e daí ele vai ser eficiente realmente tá mas haverá dias em que talvez o ar não esteja tão seco e ele vai saturar o ambiente de umidade relativa do ar e daí pra isso é bom você ter um ventiladorzinho reserva de preferência esse para os dias em que ele não funcione né mas faça o teste deixe 4 até 6 horas ligado o climatizador pode colocar gelinho nele tudo bonitinho né sai vai para outro ambiente deixa a portinha fechada a porta do quarto fechada janela fechada vai para outro ambiente deixa só uma frestinha na janela para trocar o ar também tá para não ficar saturado de gás carbônico o ar que a gente expira gás carbônico então volta volta 5 minutos depois tenta sentir o ambiente faça isso 3 vezes nos testes nos testes que eu fiz não precisei me esforçar quando eu entrar eu já sentia aquele mormaço aquele calor né aí você vai falar não mas é porque tem aparelho no ambiente não tem problema faz no outro quarto depois faz o teste no outro quarto deixa ele lá 6 horas ligado né vocês entenderam ele ele mesmo saturando o ambiente de umidade relativa do ar fica complicado gente tá tem áreas áreas muito úmidas no interior por exemplo tem áreas que tem uma umidade relativa do ar muito 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 grande então às vezes a pessoa tá em São Paulo né e daí ela muda para o interior e às vezes no dia da mudança ela tá a mesma temperatura aí ela chega e tem que ligar o ventilador mas por que que se quando eu tava em São Paulo por exemplo eu não precisei ligar o ventilador tem um termômetro no quarto tá a mesma temperatura por causa da umidade relativa do ar vocês entenderam então a umidade relativa do ar é determinante para o que você vai sentir tanto de calor quanto de frio vocês entenderam então se você já comprou o climatizador bom gente vamos lá se você já comprou o climatizador faça testes com ele né vê se realmente tá legal compra um higrômetro higrômetro com H e acento circunflexo no O higrômetro quando estiver com a umidade relativa do ar abaixo de 40% aí a 30% vai funcionar legal e daí você vai ver se ele não vai saturando chegar a 60% por aí já vai já vai começar a saturar porque o aparelhinho tá marcando 60% mas geralmente tá em 70% porque tem um certo delay o aparelhinho e daí já começa a fazer um efeito contrário ou seja começa a ficar com uma sensação térmica muito alta né mas é isso gente então deixa nos comentários se você tem climatizador pode falar a marca o modelo mas não deixe links tá porque daí tem filtros daí a pergunta não aparece você pode deixar a marca se você usa quantos anos você usa se você acha silencioso se você já fez esse teste saiu do quarto entrou né se a região que você mora é muito seca daí ele vai funcionar realmente como é que você faz você coloca a tela mosquiteiro na janela pra deixar um fluxo de ar é possível daí ele até vai funcionar não é vocês entenderam então tem vários fatores aí que você precisa levar em conta pro funcionamento bom do climatizador não é só colocar e ligar como o caso do ventilador o ventilador também precisa estar afastado da parede também não é assim não é de qualquer jeito vocês entenderam então mas o climatizador tem muito muito mais coisa pra fazer pra ele realmente não fazer o efeito contrário ou seja deixar o ambiente mais quente que é o que geralmente acontece e muitas vezes a pessoa demora anos e anos e anos e anos pra perceber que ela estava aquecendo o ambiente ao invés de esfriar mas como ela está colocando gelinho na água ela fala não mas se é gelo vai esfriar mas não é realidade o comecinho tudo bem vai sair geladinho mas depois saturando o ar de umidade relativa do ar faz efeito contrário mas o começo realmente é uma maravilha o comecinho mas é isso amigos então espero que o vídeo seja útil deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal inscrevam-se no canal depois de inscritos você clica no sininho ao lado do ventiladores para receber novos vídeos compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço dê uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês é isso aí amigos e até mais tchau 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 tchau